Oi pessoal, hoje a receitinha vai ser o pudim mais fácil do mundo e sem glúten, sem farinha de trigo, sem leite condensado, sabe aquele pudim bem fácil de fazer? Pudim de ovo. Só que a minha receita aqui eu estou fazendo ela dupla porque a forma que eu quero o pudim mais altinho. Eu fiz só uma receita, essa forma aqui fica bem baixinha, então eu vou fazer duas receitas, se não couber tudo aqui eu coloco o restante em outro lugar. Mas a nossa receita hoje vai ser pudim de ovo, vou passar os ingredientes que é muito pouco, bem simplesinho de fazer. Vou falar a receita duplicada, depois você divide aí se você vai fazer forminha menor. Oito ovos inteiros. O açúcar, gente, é uma xícara de açúcar, é 80 gramas de açúcar para cada receita. Então, foi 160 gramas de açúcar aqui que deu praticamente uma xícara. 800 ml de leite. Aqui, ó, 800 ml de leite. Como é dupla, né, eu dupliquei, é 400 ml. Do outro lado aqui que mede, 400 ml. Seria aqui, mas aí como é dupla, eu dupliquei aqui o leite. E os ovos para uma receita são 4 ovos. E para essa caldinha aqui, 40 gramas de açúcar e 20 gramas de água, alguma coisa assim. Só que daí você põe um pouquinho de água lá e mexe, mexe até derreter, né, as pedrinhas. E assim que derreter, você já coloca na forma, tá? A minha eu já coloquei direto ela quente aqui e espalhei. Então, vamos lá. 4 ovos, vou colocar uma colher de sopa de baunilha, mas aqui eu vou colocar só no olho. Gente, fica um sabor, um cheirinho suave assim de baunilha, bem gostoso. Gente, eu já tô deixando o forno aquecendo ali, tá? Lembrando que eu vou deixar esses ingredientes na descrição do vídeo, tá? Então, vamos dar uma batida com o fuê, tá? Não precisa muita coisa, não. Aqui a gente vai colocar o açúcar. Vou dar uma misturadinha só para quebrar os ovos, né? E daí, em seguida, colocar o leite. Gente, essa receitinha, pudim de ovo, é maravilhosa. Gente, não tem segredo nenhum e é o pudim mais gostoso do que o de trigo. Muito gostoso, esse pudim, tá? Ó, tudo misturadinho, não precisa muita coisa. Misturou, misturou os ovos, ó. Agora, vamos cortar, gente, vai no banho-maríaco também, tá? Tem que pegar uma forma, pôr no forno, um pouquinho de água. Gente, ó, agora vamos colocar, vou colocar bem aqui em cima. Vai caber tudo aqui. Gente, então, agora é o seguinte, com muito cuidado, colocar dentro de um forno, vamos colocar água, até um dedo de água aqui, mais ou menos. Bom, pessoal, coloquei aqui, ó, a água, já, e vou levar no forno, o forno já está aquecido, tá? Vou deixar ela, vou deixar o pudim assar. Aqui, como o tempo tá frio, então eu coloquei no 250 a temperatura, que é para manter o forno quente, tá? Aí, os minutos eu vou marcar aqui, tá bom? Para ver quanto tempo vai assar, porque tá muito frio aqui. Ah, eu estava esquecendo um detalhe importante, que é tampar, né, a forma aqui, ó, para levar o forno para ele cozinhar direitinho por cima. Pessoal, acabei de tirar o pudim do forno, daí ele ficou assim, ó, bem assadinho, amarelinho, ó. É bom fazer isso aqui, ó, para ver se o pudim tá completamente cozido por cima, ó. Você enfia a faca, ela sai limpinha, tá vendo? Não precisa ele corar em cima, né, só que o meu aqui demorou mais de 45 minutos para assar. Até porque aqui tá frio, né, e deixei o forno em temperatura 250, depois diminui para 200, e fui controlando aqui. Mas passou de 45 minutos para ficar nesse ponto aqui que vocês estão vendo. E agora eu vou tirar ele dessa forma, dessa água aqui, né, colocar uma água fria aqui para esfriar um pouco. Depois eu vou deixar ele na geladeira a noite inteira, que eu estou fazendo isso aqui agora à noite. Amanhã eu venho mostrar para vocês o resultado de se forno mais pudim, tá bom? Então, até amanhã. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que pudim bonito que fica. Só ele cozinhou um pouco bem por fora, né? Que ele ficou furadinho. Não precisa dele cozinhar até ficar furadinho assim. Porque o meu... Eu fiquei deixando cozinhar mais porque em cima ele tava meio mole ainda. Daí ele ficou um pouco mais no forno. Mas olha que pudim bonito, gente, que fica uma delícia. Fica bem consistente, ó. Não fica aquele pudim mole, né? Ele fica bem firme, mas ele quebra bem fácil também. Mas é um pudim, gente, bem saudável, com bastante nutriente aí, porque tem bastante ovo, né? Então, gente, eu amei esse pudim. E eu espero que vocês também tenham gostado aí da receita. Não vai trigo, não vai amido de milho. É um espetáculo esse pudim. Faça aí para a sua sobremesa essa receitinha maravilhosa. Muito bom. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!